Fala meus peixes! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal de cada dia, o VDC, o Vida de Casal, como você preferir. Galera, hoje é véspera de feriado, véspera de Corpus Christi e a gente vai num show agora, hein? Num show, vamos numa festa que vai ter um show. É tipo o samba retrô, sabe? Pagode retrô. Pra quem conhece aí, a banda se chama Toda Forma de Amor. Daí o empresário da banda é um amigo nosso, amigo da Paola de infância. Padrinho do nosso casamento, um dos padrinhos. E a gente vai lá, cara, dar uma moral pra festa e tal. Já rolou um show deles aqui, perto da nossa casa, mas deu ruim, a gente não deu pra ir. Não, prova sempre perto da nossa casa. Hoje é a primeira vez que a gente tá indo. Explica aí, como você vai explicar. Minha cara de animação. Não, gente. Não é que eu não tô animada. Tô animada, mas eu tô cansada, entendeu? Tem esse problema. O que você quer que eu explique? Que é da banda, do cabelo? Não, não há banda, não há, cara. Eu sei, mas ele é empresaria. A cabeça dele é o empresário da banda, que dá toda forma de amor, que dá toda forma de amor. É de um amigo nosso também, que é o Daniel. E aí eu tô pra ir um tempo. E o filho dele assiste os vídeos. Ah, é? É de que são os quatro. O Daniel adora fazer filhos, são quatro. E... E eu tô um tempo pra poder ir e nunca vou. E olha, tá ligando. E vai eu, Ju, Leandro, mais um casal de amigos que vocês provavelmente conhecem até, já apareceram em vídeo. E tamo indo pra lá agora. Espero que seja muito legal a festa. Paulinha tá cansada, ela chegou do trabalho e deu uma descansada pra ela aguentar a noite. Porque, né? Velhita não aguenta as baladas da vida, né? Aí ela deu uma descansadinha, que ela acordou cedo hoje também. E a gente tá indo pra lá agora. Vamos pegar o Uberzinho. É aqui pertinho de casa, cara. É no mesmo lugar que a minha irmã se arrumou pro casamento dela ali, no Mont Blanc. É Mont Blanc? Acho que é esse, né? Sei lá. Aí vai ser maneiro, tipo... Tá dando pra ouvir o som daqui, mano. Empolgado. Tô super empolgado pra poder conhecer o som deles de perto. É mesmo, né? A gente nunca foi, cara. Então a primeira vez que a gente vai... Aí as pessoas... Quem não é amigo, não conhece, dá mais valor do que a gente que é amigo. Verdade. Algum de vocês devem conhecer aí. E as crianças acho que não conhecem, mas os pais, de quem assiste... Porque o nosso público basicamente são crianças e adolescentes e os pais deles, que acabam viciando nos vídeos por causa dos seus filhos. Então se você não conhece, vai conhecer hoje. É uma banda de pagode e samba retrô. Muito bacana. Cadê o pão duro? Tá vendo? Tá. Olha. Então partiu, gente. Partiu pra festa. Aí. A gente não apagou. Vai embora. Vai embora. Tá. Desculpa. Pôte-se. 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 Maneiro, hein? A Ola está dançando, ó. Milagros! 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 E aí, tá até dançando, hein? Tá até dando espacinho, né? Tá dançando, gente! Tá dançando, gente! Agora só, acho que é que não sova. Não pode chover. Não, mas tá coberto, pô. Ah, porque ela tá animada, né? Tá animada, gente! Olha, ela tá do lado da alegria. Vai, dá um alô aí pro Gugu, pra ver aí que a gente via, pra ver o WhatsApp. Cara, é um bataquinho, moleque! Maneiro aqui, ó! Tá tão maneiro! Que é uma idade da manhã, a gente vai tomar uma cerveja aí, olha isso, ó! Não tem nada, não tem nada! Tá bravo! Vai, dá um alô aí pro Gugu, pra ver o WhatsApp! Ai, dá um palco, meu! Vai, dá um palco! Vai, dá um palco! Vai, dá um palco! Tá, vai, dá um palco! É, dá um palco! Vai, dá uma palco! Na arte e na rede de truque, na verdade de continuidade de verdade, também tá lá. Tem um palco de lado do Gugu, vem lá, ó! Vai, dá pra ver o Gugu de Mar. Esse é uma palca, quem não vai te dar, E aí E aí E aí E aí Vocês estão no VDC A propriedade vai te vira louca Fala Gugu Vamos fugir De patroa A propriedade vai te vira louca A propriedade vai te vira louca A propriedade vai te vira louca 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 A Paola sabe todas as concorrentes Aqui ó A Paola sabe Você tá de brincadeira Então É aí O seu futebol da quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe Lá no ar de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão É a instruição 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 Olha a paola! Olha a paola! Olha a paola! Olha a paola! A paola estava cheia de sono para vir, agora ela saia em moto ali, olha! Você conseguiu fazer tricô não? Que foi um crochê pra cá? Fica fazendo crochê em casa! Ela decidiu vir agora e está dançando pra caramba! Olha aí! Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Olha a onda! Com o bobo mais bate! Com o bobo mais pula! Com o bobo mais bate! Com o bobo mais pula! Com o bobo mais pula! Confesso que estou alegre, hein! Confesso! Confesso que estou bem alegre! Alegre? Eu passei na alegre! Você está bem louco! Está bem louco! Com o bobo mais bate! 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 Começou o show da banda principal! A gente vai esperar, que nada de próxima nessa missão Mas não deixa voltar, na repensação Outras minhas famílias geral, que essa gente vai receber a mão Não deixa morrer, não deixa morrer A gente vai esperar, que nada de próxima nessa missão o teu corpo vai pegar Dubaiende o meu corpo Vista o meu corpo Mariaéanapical O seu coração O seu coração In riches Poesus tem que ir O seu coração O meu corpo vai crying Oh Deus Não Vamos salveiro Digitado por esse Um, dois! 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 Um, dois!